BR 174 sentido Vila Bela, bem em frente ao bauneário Barreiro. O veículo vinha nesse sentido, sentido Pontes Lacerda, e aqui nesta localidade, mostra aqui Antônio, olha só. A condutora, segundo as primeiras informações, perdeu o controle, olha só, bateu aqui na lateral da via, e na sequência acabou capotando e caindo logo lá à frente. Olha só, lá embaixo está o veículo, veículo Uno, as primeiras informações é que a condutora estava sozinha no veículo, teve algumas escoriações, inclusive ali ela bateu naquela árvore primeiro, antes de cair logo lá à frente. E logo lá está o veículo Uno, o Uno quatro portas, nós não sabemos ainda a placa, se é de Pontes Lacerda ou Vila Bela, mas segundo as informações, essa saída de pista seguida de capotamento aqui na BR 174B entre Pontes Lacerda e Vila Bela da Santíssima Trindade. Aqui no local também, já equipes da Polícia Rodoviária Federal da 4ª Delegacia, já no local para fazer os atendimentos, e também possivelmente a perícia, e logo após a liberação do veículo, veículo que acabou capotando na 174B sentido Vila Bela. Inclusive, alguns familiares da vítima estão aqui no local, segundo informações, ela conseguiu sair do veículo por aquele espaço ali, segundo informações também, ela passa bem, não precisou passar por atendimento médico, está em casa, um pouco assustada e chocada também pelo susto, ela que vinha sentido a Pontes Lacerda, aqui, olha só, ela acabou perdendo o controle na BR 174, bateu naquela árvore, na sequência capotou aqui, já dentro aqui do Balneário Barreiro, toda essa área faz parte do Balneário Barreiro, e o veículo inclusive está com o limpador traseiro funcionando ainda, do jeito que capotou ficou, inclusive tem o tio dela aqui, que veio verificar a situação, o senhor não conseguiu tirar nada lá de dentro, está complicado ali. Não, a porta não consegue abrir, porque está travado, certo? O senhor é tio dela? Sou tio dela, tio dela. Qual é o nome dela? É Ariely. Ela sempre faz esse trajeto Vila Bela-Ponsa Certo? Faz, faz direto, ela faz, e tem dois filhinhos, rapaz, Deus estava com ela, porque ela deixou os dois filhotinhos dela em Vila Bela e ela veio só, porque se tivesse mais gente aí, ela não conseguia sair. O senhor me disse que ela tem dois filhos que sempre atrai junto, né? Hoje, por um destino, Deus tocou, ela deixou os dois filhinhos dela, e ela estava sozinha. Ela está bem, teve só algumas curações, está tranquila? Ela está bem, está bastante abalada, de choque, mas fisicamente ela está bem, graças a Deus. Qual que é o nome do senhor? É Joaquim. É, está aí, relatos do senhor Joaquim, ele que é tio da vítima, né? E agora, os trabalhos da PRF aqui no local serão finalizados, e depois, é claro, o guincho vai ter que vir até a localidade para fazer a retirada do veículo. Então, vamos lá.